Música Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais umas Madragoas da Amália cá estamos para conversar mais um bocadinho e desta feita o meu convidado é o João Maguejo ele é o autor do livro Olifac, uma farsa em imigrés imigrés, estou a dizer bem João? Sim, imigrés é uma língua, é a língua que as pessoas falam quando imigram e vão para outro país e não têm estudos, digamos assim e têm que apanhar a língua de ouvido de repente arranjam mnemónicas em português portanto vão apanhar o base, metem o carro no goraz e por aí afora, na garagem, na garagem, na garagem e por aí afora, é uma língua que é muito frágil pode desaparecer em qualquer momento é uma língua que varia muito a língua do Canadá é diferente da Inglaterra, por exemplo e o português francês é diferente do português italiano português inglês mas é uma língua, é uma língua muito interessante Daí a necessidade de registrar-se aqui essa língua, muito provavelmente para ela ficar Eu acho que isso devia ser estudado e devia ser uma coisa que devia ser... Deveria haver uma gramática de imigrés Sim, em dicionários e devia ser uma coisa muito mais estabelecida dentro das pessoas que são linguistas Neste caso, isto é um livro de ficção, isto é um romance que eu decidi escrever nesta língua porque eu falei esta língua, eu vivi no Canadá há dois anos em que eu falei, de facto, desta língua que é, pronto, é um português e durante muito tempo eu disse frisado em vez de congelado que é frisado que se diz e pus carne na barbacoa e por aí afora, não é? É uma coisa que faz parte mesmo da língua e as pessoas começam mesmo a falar assim João Magalhães é o convidado desta noite das madrugas já lá vamos ao livro antes disso, eu quero que te apresente nunca vieste à Rádio Amal e, portanto, é da praxe apresentaste-te ao meu vasto auditório Eu sou um cientista portanto, isto é um bocado esquisito acho que quero ver um livro, um romance, não é? ainda por cima em imigrés eu trabalho em cosmologia em Inglaterra em Imperial College portanto, sou imigrante nesse sentido trabalho sobre o universo primordial portanto, sou um cosmólogo e pronto, é a primeira vez que tento fazer escrever ficção com o Olifac mas escrevi também um livro de viagens ou de antiviagens chamado Bifes Malpassados que foi um livro que na altura gerou muita polémica Sim, gerou, porquê? porque, no fundo, é os portugueses a cascarem nos ingleses quando há uma tradição que já vem do Lord Byron e por aí afora uma tradição secular dos ingleses dizerem mal dos portugueses e, portanto, isto foi a levarem pela tabela, exatamente a levarem ali o comercial Porquê que eles podem e nós não? Exatamente o livro foi escrito, no fundo de uma maneira jucosa no estilo vitoriano de viagens que é o Bifo anda pelo mundo e o Bifo é superior e o resto é tudo preto era a atitude vitoriana racista, xenófoba e, portanto, é engraçado por aquilo ao contrário por um português ir visitar a Inglaterra e tentar passar um fim de semana e chove e a comida é uma porcaria e os ingleses são estúpidos e por aí afora no fundo é reverter completamente e inverter esses papéis e isso que, obviamente, causa um bocado de celeuma, digamos Não é todos os dias que tenho aqui um cientista antes de falarmos sobre o livro como é que é o trabalho como é que é o trabalho de um cientista na tua área? O que é que tu fazes? Como é que é o teu dia-a-dia? Eu sou um teórico Um teórico é uma pessoa que pensa e, acima de tudo, discuto com os amigos e, ainda por cima, faço o Universo Primordial o Big Bang, essas coisas que é uma coisa, obviamente, tem um pouco há um pouco de contato direto com isso não é uma coisa do dia-a-dia mas é uma coisa um bocado abstrata O que é que nós fazemos? Passamos o dia todo a discutir a gritar uns com os outros é trabalho de equipa portanto, é basicamente aquilo que se chama brainstorming em inglês que é exatamente a gritar uns com os outros de uma maneira amigável, obviamente e depois há uma fase que é mesmo converter as ideias em matemática e, no fundo, nós fazemos teorias do Universo Primordial que esperamos que um dia possam ser verificadas pelos nossos colegas astrofísicos que realmente olham para o céu nós não olhamos para coisa nenhuma só olhamos para um umbigo é isso mesmo portanto, é um trabalho um bocado em glória um bocado esquisito e, no fundo, eu estar a escrever estes livros é uma tentativa de estabelecer equilíbrio mental Qual é que é a grande teoria em 2017 o que é que na tua área qual é que é a teoria que está assim a aparecer e a ganhar força? Pode ser uma teoria tua? Não, a minha teoria eu digo uma teoria, realmente mas não diria que é a coisa mais mainstream quer dizer, há uma teoria chamada inflação isso que o Universo Primordial antes do Big Bang teve um período de expansão inflacionária muito mais rápido do que do que teríamos à espera porque a gravidade se tornou repulsiva portanto, isto é a teoria que talvez tenha mais aceitação mas tudo isto são especulações eu tenho uma teoria que há muito tempo trabalho nela queres um livro sobre ela ou não? Mais rápido que a luz no fundo é uma biografia sobre como é que se apanha uma teoria nova e também descreve os problemas e a teoria quer dizer, a teoria basicamente postula a condição é que no princípio do Universo em vez de haver essa expansão inflacionária a velocidade da luz era maior e isso, de certa maneira é uma maneira alternativa de resolver os problemas do Big Bang do princípio do Universo porque é que o Universo ficou como é e portanto, essa é a teoria que eu tenho trabalhado se há alguma coisa que esteja provada não, nenhuma destas coisas está provada são especulações agora, é provável em princípio provável no sentido que pode ser provado não é provável porque estas coisas deixam relíquias a tempos mais tarde e olhando para o céu olhando para a astrofísica do nosso Universo é possível não diretamente mas indiretamente corroborar ou refutar estas teorias como é que uma pessoa cuja área é a ciência e que passa grande parte do tempo com essas teorias científicas na cabeça passa depois para a escrita do romance é preciso mudar o chip ou há algo que há algo no pensamento científico que depois acaba por ajudar na escrita de um livro não, é preciso mudar o chip completamente e são partes diferentes do cérebro e eu quando estou a fazer uma coisa não consigo fazer a outra de tal maneira que eu nem sequer trabalho no mesmo lugar quando estou a escrever normalmente tem que ser do lugar onde faço ciência e vice-versa e estou a falar por exemplo em Londres Londres para mim está associada com ciência portanto eu nunca escrevo ficção ou o que é que seja em Londres normalmente saio para, sei lá Grécia, Cabo Verde num lugar assim completamente diferente Este livro foi escrito onde? Este livro começou a ser escrito na Albânia um caso de esquisito eu tive um mês na Albânia de férias Tu queres dizer que tu só escreves quando estás de férias? Férias mas serão férias no fundo sou escrevente há bem que eu tenho muitas férias nesse sentido mas sim é isso mas também é uma questão de equilíbrio mental eu não era capaz de fazer ciência com a intensidade que faço sem tirar tanto tempo livre digamos assim da ciência e é nessas alturas nesses momentos em que eu saio de Londres é que realmente eu começo a escrever e faço outras coisas mas é de facto um chip diferente engraçado a pergunta ter sido posta dessa maneira porque é isso mesmo é isso mesmo Neste qual foi o ponto de partida para... ok tens a tua experiência a tua própria experiência e foi a partida da tua própria experiência que tiveste a ideia existiu um outro gatilho para começares a escrever este livro? eu vivi no Canadá há dois anos eu sou imigrante desde 89 de pleno direito também posso não ser pedreiro bricleiro como eles dizem bricleiro mas sou imigrante não é? e portanto isto é um livro sobre a experiência de imigração que é uma experiência muito traumática não é o meu caso mas em geral é uma experiência muito traumática as pessoas imigram tipicamente por razões piores do que as financeiras com uma base financeira também mas normalmente há uns traumas enormes que as pessoas imigram para tentar resolver e o livro é isso e tem a ver com as histórias que eu ouvi nesses dois anos em Toronto algumas histórias são um bocado escabrosas mas é a vida como ela é é assim mesmo a vida de 5 milhões de portugueses que estão na diáspora não é é um fado muito difícil é um fado muito amargo às vezes e o livro é isso eu achei que tinha que escrever essas histórias na língua deles portanto isto o livro é contado por um narrador que fala imigrês que é bricleiro que é que tem esse passado de analfabetismo de ter que sair do país por razões económicas e outras e é isso que eu queria documentar neste livro e neste livro há um cuidado além da história já lá vamos há um cuidado tem de haver mesmo um cuidado com a linguagem tendo em conta que tens de escolher palavra a palavra quase para passar a ideia de imigrês de facto foi um trabalho difícil esse o trabalho mesmo da linguagem da escolha das palavras sim e não primeiro eu falei fluentemente esta língua aliás cada vez que vou a Toronto e vou àqueles barros portugueses tenho que falar outra vez e portanto eu falei essa língua portanto nesse sentido eu não tive que andar a recolher a língua eu sei essa língua o problema foi a ortografia por exemplo é uma língua oral não tem ortografia não é escrita tentar arranjar uma maneira de usar as regras da acentuação portuguesa há alguma dificuldade de que te lembres alguma outra palavra que possa ser exemplificativa daquilo que estás a dizer há coisas por exemplo sei lá por exemplo Bacchiard como é que se escreve Bacchiard Bacchiard é pronto ou frontiard ou foceta será que eu vou para um acento circunflexo não é não posso porque a palavra já é grave portanto não posso estar há o perigo da pessoa ler foceta mas é foceta mas não posso estar para um acento circunflexo porque aquilo já é grave e a ortografia portuguesa não permite isso não há acentos fonéticos há acentos tônicos portanto houve um problema enorme em termos de de ortografia de estabelecimento de uma regra porque ainda por cima isto é uma língua franca não há regras a pessoa pode perfeitamente começar com uma regra e acabar com outra não é? isso faz parte mesmo da linguagem e nesse sentido foi difícil mas em termos eu não tive que recolher a língua eu falo essa língua eu sou capaz de falar essa língua e é uma questão de hábito não é? toda a gente fala aquela língua toda a gente fala aquela língua eu falo também ainda me lembro isto acontece eu cheguei lá lembro da primeira vez por uma peixaria e perguntei se não sei o que era congelado e as pessoas fizeram uma cara tão de tanta incompreensão mas uma incompreensão tão genuína e magoada é claro que a pessoa a segunda ou terceira vez começa a dizer frisado e depois o problema e desfrizar as coisas e depois o problema é voltar a Portugal e não dizer estas coisas não é fácil depois mudar o chip lá voltamos à história do chip de uma língua para a outra porque isto no fundo tem que ser visto como duas línguas diferentes falar italiano e português e coisas assim e há sempre uma certa confusão de passar de uma para a outra mas isto faz parte exatamente da experiência imigrante e ter o contato com muitas línguas e o que é que este livro além da questão da linguagem o que é que este livro nos diz sobre as comunidades portuguesas? que são comunidades muito traumatizadas e que o país devia ter vergonha disso eu acho que é uma tristeza ainda há bem pouco tempo tínhamos um primeiro-ministro a dizer façam-se à vida e migrem como solução para a crise eu acho que isto não é bonito eu acho que é preciso expor isso acho que é uma tristeza e são histórias escabrosas mas o que é realmente escabrosa é a maneira como estas pessoas foram tratadas e é isso que eu espero que estas histórias revelem neste livro há portanto várias histórias há várias várias experiências é, quer dizer no fundo é um romance é uma linha há uma unidade há uma unidade mas também é apresentado de uma maneira um tanto filhotinesca um filhotinho digamos assim e cada capítulo às vezes completamente está fora do fio condutor há coisas que são vinhetas por exemplo há um capítulo que é uma vinheta linda que é uma torada uma torada à corda no meio do Ontário do Canadá e o Canadá é completamente proibido isto é totalmente ilegal não é? mas há tanto espaço o Canadá tem 30 milhões de pessoas numa área gigantesca e estas 30 milhões de pessoas estão basicamente numa faixa com 100 quilómetros ao sul ao pé da fronteira com os Estados Unidos muita pessoa começa a andar por ali assim mas claro espaço é o que não falta ali fazer uma torada à corda ali não gostará ninguém quer que vai saber daquilo houve aqui há uns tempos atrás uma situação semelhante há quem especula que houve uma experiência que houve uma tentativa de um teste nuclear no meio da Austrália feito precisamente para aqueles japoneses malucos não sabe se é verdade mas há realmente uma quantidade de radiação que apareceu que não devia aparecer isto é uma ideia do espaço que há nesses países a Austrália tem 20 milhões de pessoas e é um continente portanto fazer uma experiência nuclear no meio da Austrália e ninguém saber é uma coisa incrível e dá a imagem do espaço que é comparado com isto fazer uma torada à corda no meio da província de Ontário não é uma coisa assim tão radical apesar de tudo uma torada à corda não é um teste nuclear achas que os portugueses têm um desconhecimento os portugueses que vivem em Portugal no retângulo têm um desconhecimento da realidade e mais do que isso do sentimento ou seja não conseguem colocar-se no lugar do outro neste caso no lugar do imigrante eu acho que sim acho que ainda por cima há uma certa sensação de que é uma raça diferente que são pessoas diferentes depois há um sentimento de inveja e de ciúmes são pessoas que vieram do nada e que realmente de uma maneira ou de outra conseguiram refazer a vida obviamente gozam com os gostos estéticos das pessoas mas isso é uma coisa pronto é isso é o que acontece com pessoas que não têm dinheiro de repente se vêm com dinheiro e têm que desporgar os fantasmas de um passado de pobreza isso não tem piada nenhuma é uma coisa violentíssima e portanto acho que há um certo desprezo não é mais do que desconhecimento há um desprezo total pelos imigrantes e também pela língua não é não há coisa mais irritante que o bilinguismo total mas isso é uma coisa que acontece a todos eu estou a viver a Itália quatro meses ao ano nos últimos anos tenho estado a trabalhar entre Roma e Londres e uma coisa que me acontece às vezes não tinha telefonado e eu estava a dizer e eu disse hoje de manhã hoje de manhã choveva muito no fundo é chover mas conjugado como pioveva isso acontece a toda a gente que está entre várias línguas está com três línguas na cabeça não é fácil a mesma pessoa que tinha aprendido a língua de uma forma erudita não é nada fácil portanto o bilinguismo do imigrante é uma coisa que irrita profundamente as nossas sensibilidades das pessoas aqui mas no fundo o que é que isso é? é as pessoas a desenrascarem-se a fazer pela vida e linguisticamente isto é muito interessante isto é certa maneira um crioulo com menos estrutura por exemplo que o crioulo cabo-verdiano tem a própria gramática e há mais normas apesar de não ser uma coisa flexível mas está a esse nível linguisticamente a língua que as pessoas falam e acho uma vergonha neste país haver um livro publicado sobre isto é o livro do Eduardo Maio um dia de falar as emigreses não é mais nada é um livro que nem sequer é muito grande que foi publicado nos anos 90 e nunca mais se publicou nada e pronto e 5 milhões de portugueses falam esta língua e ninguém quer saber disto acho que isto revela uma quantidade um desprezo total para estas pessoas mas também uma certa falta de ambição em termos de língua enfim conhecimento da nossa própria cultura entre esse lado que muitas vezes é caricaturado e o facto de muitas dessas coisas não terem piada nenhuma como disseste como é que um autor de um livro tu enquanto autor lidaste com isso qual é que foi o equilíbrio que encontraste é muito difícil obviamente eu não quero de maneira nenhuma ser tomado por estar a gozar com as pessoas não é nada disso acho que há muita empatia pelas pessoas neste livro por outro lado os temas são tão pesados que é um bocado difícil não contá-los tentar meter o humor porque também há humor é um humor um bocado amargo é um humor um bocado difícil mas há um humor nestas coisas portanto eu de maneira nenhuma estou a gozar com os dramas das pessoas não é nada disso mas é preciso contar as histórias de uma maneira que não sejam também demasiado enfim dramáticas porque no fundo as pessoas no fundo deserrascam só ao fim do dia e conseguem e a tua experiência enquanto imigrante achas que os imigrantes têm capacidade de se rirem deles próprios achas que têm essa capacidade têm tem um certo sentido de humor obviamente ninguém ninguém gosta que se goste de si próprio é uma coisa mas eu não estou a gozar com ninguém com este livro acho que são coisas que as pessoas dizem isto houve cenas aqui que não são exatamente coisas que se passaram mas foram inspiradas em coisas que se passaram eu acho que página a página se nota que há um grande amor que eu tenho um grande amor para esta comunidade há duas personagens há um narrador bricoleiro que é um grande amigo de um outro personagem que é o doutor o doutor obviamente é baseado em mim portanto é é uma amizade inverossímil entre duas pessoas que só mesmo portuguesa realmente tem esta capacidade de pessoas completamente diferentes chegarem ali e de repente engranarem de uma maneira tão bonita e eu acho que esta interação entre estes dois personagens revela de certa maneira o que o autor sente para aquelas pessoas que é associação empatia e ao mesmo tempo a necessidade de revelar realisticamente o que é que se está a passar ali e essas duas personagens têm mais em comum têm mais diferenças ou mais semelhantes sim, muita coisa em comum nomeadamente estranhamente é o doutor que às vezes escandaliza o narrador porque o doutor é o gajo que é um bocado maluco da cabeça e faz disparatos e diz palavrões e o narrador é de calcado uma pessoa do norte portanto diz um palavrão em cada frase é três ou quatro palavrões mas é o doutor que acaba por escandalizar mais às vezes comportamentos disparatos mas há ali uma simbiose total entre os dois e é isso que é bonito de certa maneira um ser um doutor do universo e o outro ser um bricoleiro e no fundo ter a mesma maneira de ver a vida e ver as coisas e há um lado filosófico há um epicurismo total no livro inteiro que é no fundo a solução que o imigrante arranja para os dramas da vida e acho que há um lado filosófico muito importante que é nós estamos aqui a fazer o quê? como é que vamos morrer? como é que... e se de alguma maneira até podes estar ligado com as tuas investigações científicas agora tentando ligar o livro gosta com isso há um capítulo que se chama a teoria da relatividade não vamos falar sobre o que é que é a relatividade de várias coisas há uma relatividade linguística também eu acho que há uma parte filosófica também que tem a ver com é engraçado em português é um bocado difícil dizer isso mas há uma coisa chamada escatologia que não é aquilo que as pessoas pensam em inglês isso escreve-se de maneira diferente posso escrever escatology em Portugal tem esses dois sentidos de final do mundo e tem outro sentido talvez mais comum estranhamente este livro é escatológico nos dois sentidos porque há muito o mais óbvio é a linguagem porque sendo uma linguagem de uma pessoa do norte é escatológica nesse sentido mas também há um lado filosófico que é o lado da teologia do fim do universo o que é que nós estamos aqui a fazer e é uma resposta epicurista total que é preciso realmente gozar o dia-a-dia E essa é uma conclusão das personagens ou é uma conclusão também tua? É uma conclusão minha também e é por isso mesmo que há uma ressonância enorme entre o narrador e o doutor tem a ver no fundo acabar por olhar para a vida da mesma maneira por razões diferentes se calhar mas acabar os dois em Toronto fora do país muito longe do país mas a recriar realidades do país como a água a pé estouradas à corda cabidelas com as galinhas mortas no backyard e coisas dessas e pronto e no fundo é esta a vida a resposta é o prazer do dia-a-dia é o prazer realmente do real direto e quem não quer saber da manhã é agora Este livro já foi apresentado Foi apresentado ontem No momento em que estamos a gravar a conversa mas foi apresentado pelo Onésimo Teutónio de Almeida que foi até foi um convidado recentemente a propósito do livro que ele escreveu sobre a questão da Portugalidade e o que é que é para ti isso da Portugalidade? Para mim não era nada eu conheci de Portugal não queria saber disto para nada eu sentia-me um bocado traumatizado eu não gostava do Fado por exemplo porque o Fado era uma coisa fascista e na altura era que os escardelhos todos pensavam e pronto eu não queria saber de música portuguesa não queria saber de bacalhau e de repente como todos os imigrantes fui encontrar o chauvinismo português como uma reação lá fora e isso está altamente desenvolvido em Toronto as pessoas continuam a fazer água a pé continuam como eles dizem a matar rabetos rabetos é rabbits coelhos continua as cabidelas de Barcelos na casa de Barcelos é uma coisa incrível porque aquilo é mesmo uma vasilha enorme de sangue que chega ali eu tenho um vídeo daquilo aquilo parece uma aldeia uma aldeia do norte de Portugal de Torazos Montes alguma coisa assim e estamos ali no meio de Toronto a fazer aquilo as pessoas vão encontrar um chauvinismo nacional que se calhar não tinham aqui uma amiga minha disse que nunca gostou de música pimba até ter migrado para a Inglaterra e de repente começou a gostar de música pimba e eu comecei a gostar de fado por exemplo lá fora e acho que foi estúpido completamente com esta atitude de escardelho que tínhamos o fado é uma coisa riquíssima voltou a estar na moda agora e muito bem e portanto a Portugalidade é uma coisa estranha é uma coisa que se vai encontrar às vezes precisamente fora de Portugal e não há nada melhor do que ver um campeonato do mundo de futebol em Toronto porque ali é uma cidade onde há tudo de maneira que qualquer que seja o jogo estão ali as duas comunidades representadas e aquilo explode completamente e é uma coisa linda e mais de metade das pessoas em Toronto nasceram fora do Canadá portanto é lindo aquilo a maneira como as identidades nacionais não só a portuguesa mas todos os países de repente explodem numa cidade cuja identidade no fundo é a mistura destas várias Portugalidades Espanholidades ou o que é que se queira dizer e por aí afora toda a gente tem a sua identidade Tens saudades de Toronto? Muitas eu voltei ao fim de dois anos e por mim não tinha lá ficado mas as coisas correram mal em termos de trabalho e acabei por voltar para a Inglaterra mas tenho eu vou lá muitas vezes eu vou lá quase todos os anos às vezes mais do que uma vez ao ano e gosto muito daquela gente João Maguejo é o autor do livro Olifac uma farsa em emigrês amizades impossíveis choques culturais e a eterna nostalgia da Portugalidade é uma edição da Clube do Autor João queres acrescentar mais uma coisa? Não, isso é uma coisa que eu posso dizer espero que as pessoas gostem deste livro espero que não fiquem demasiado enfim preocupadas com a linguagem porque aquilo pode ser uma coisa que parece um bocado difícil na primeira página ou na segunda mas realmente é uma coisa que se apanha muito rapidamente quem quer que fale um bocadinho de inglês deve compreender o livro há um glossário no fim para ajudar as pessoas há um decimado mas espero que não seja preciso é uma coisa que talvez ajude nas primeiras páginas eu acho que quem conseguir passar das primeiras duas três páginas consegue ler o livro todo aliás não consegue parar de ler o livro todo porque é uma história mesmo empolgante e triste e ao mesmo tempo real que tem a ver com o fato do imigrante já percebemos João que além de cientista tens esta veia literária tens alguma coisa preparada para os próximos tempos? não acabei de escrever este livro estas coisas são sempre estenuantes na parte final eu gostava de escrever sobre Itália uma vez que vive em Itália tanto tempo mas não sei não sei em que contexto não sei em que forma é um país que eu gosto muito e gostava de algum dia escrever sobre esse país quando escrevestes sobre Itália estás convidado a voltar aqui às madrugues Olifaco foi o livro sobre o qual falámos João muito obrigado e despedimos-nos com Gisela João eu não sei se por vezes um imigrante não se sente um extraterrestre noutro país e também quando regressa a Portugal se calhar e por isso o senhor extraterrestre Gisela João para o final destas conversas obrigado Obrigado João Vou contar-vos uma história que não me sai da memória foi para mim uma vitória nesta era espacial outro dia estromaci quando abri a porta e vi um grandessíssimo avenir pousado no meu quintal fui logo bater à porta veio uma figura torta eu disse se não se importa poderia ir-se embora tenho esta roupa a secar ainda se vai sujar se essa coisa aí ficar a deitar fumo para fora e o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado quis falar mas disse pi estava mal sintonizado mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por terem apanhado sem carta de condução sem carta de condução o senhor desculpe lá não quero passar por má pois você onde está não me adianta nem me atrasa o pior é a vizinha que parece que adivinha quando ouvir que eu estou sozinha com um estranho em minha casa mas já que está aí de pé venha tomar um café faz-me pena pois você nem tem cara de ser mau eu queria saber também se na terra de onde vem não conheço lá ninguém que me arranje bacalhão o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado quis falar mas disse pi estava mal sintonizado mexeu lá no botãozinho disse para-me pôr a pau pois na terra de onde vinha não há cheiro de sardinha quanto mais de bacalhão conta agora a novidade é casado? tem saudades? já tem filhos? de que idade? só um? a quem é que sai? tem retratos com certeza mostra lá ai que riqueza não é mesmo uma beleza tão verdinho sai ao pai já está de chaves na mão vai voltar para o avião espero que já ali estão umas anos para a viagem e vija tão bem aquela camisinha do flanela para quando abrir a janela não se constipar coragem e o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado quis falar mas disse pi estava mal sintonizado mexeu lá no botãozinho mexeu lá no botãozinho e pôde dizer-me então que quer que eu vá visitá-lo acha graça quando eu falo ao menos para escrever o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado quis falar mas disse pi estava mal sintonizado mexeu lá no botãozinho eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho que era um pouco em zigue-zague e aí